Muito bem, mais uma matéria sensacional, Vesgo e Babi. Eu vim procurar um cara que tá fazendo a mulherada molhar a calcinha. Mulherada molhar a calcinha? Não, eu não, porque eu não. Quem seria este homem? Robert Shai Sweat. Tô atrás de Evaldo, ele mora aqui? Depende. Desde quando você conhece ele? Ué, desde menino. Como é que você sabe que é? Ué, tem uma foto dos dois lá na gaveta do quarto. Eu sou a Eliane, mulher do Evaldo. Prazer. Todo meu. Fez quatro capítulos só? Isso, mas foram quatro capítulos com uma interpretação, gente. O quê? Interpretação maravilhosa. Se você for atrás da mulher dele, vai haver sangue. E aí todo mundo aqui nessa história vai acabar se desgastando. Eu preciso voltar pra defender a Eliane. Na carta eu deixei bem claro que a gente ia fugir junto. Se ele encontrar só ela, vai descontar tudo nela. A Rede Globo de televisão acha que foi ela que revelou esse cara, mas não. Ele já era famoso? O que ele fez antes, Flabir? Ídolos. Eu vou ser o novo ídolo do Brasil. Rebelo. O que é? Vai todo mundo ficar me acusando agora? Joga as pelas. Vamos. Lógico. MTV. De volta com a Hora do Chai. Você assistiu o programa? É, não. Ah, você lê o roteiro? Aê, tá lendo o roteiro. Você acha que ele vai parar e te atender? Ele é um garoto muito humilde, muito tímido. Então eu sei que ele vai parar pra falar com a gente. O seu objetivo hoje aqui neste aeroporto é o quê? É conseguir um autógrafo dele, uma selfie dele e ver a barriga dele. É o que nós veremos agora nessa matéria sensacional. Corta aí. Vocês assistem a novela da Globo? Eu não. Não muito. Não. Também não. Putz. Você vê a novela? Não. Você conhece o ator Robert Chai Sweat? Robert o quê? Tá fazendo sucesso agora, né? Tem certeza? Absoluto. Aonde? Não diz no lugar que eu quero ver. Não faço ideia. Tu gostou do trabalho dele na novela? Ah, podia ser um pouco melhor, né? A senhora não tá bem. A senhora tem cara de noveleira. Mas como é mulher que não é noveleira? A senhora assistiu a novela da Globo? Sim. Então a senhora deve conhecer o ator Robert Chai Sweat. Aquele que só faz caca. Bob, você conhece? Conheço. Quem é? Em the boo. Ah, tá vendo? O cara é fera ou famoso agora? Sério, você acabou de embarcar agora. Você sabe por que ela para essa animação? Por quê? Porque vai chegar agora aqui no aeroporto. Robert Chai Sweat. Quem é esse? Não sei quem é. É gringo? O nome parece, né? É, o nome parece gringo, cara. Esse cara é o novo galã. Uau, mas não me avisaram nada. Mas você conhece as músicas dele? É, hã? Não sabe nem quem é, Babi. Mas é um single. O quê? Não vou mudar Com você nem por ninguém Não importa Se me amou, me odeia Não vou mudar E por você nem por ninguém Não me importa Por você nem por ninguém Não me importa Se me amam, se me odeiam Que isso, cara? Gente, eu conheço, tá fazendo sucesso. Qual que é o nome do personagem dele no Império? Pô, mas aí eu não fiz de novela. Não, não. Alfredo Alfredo? É o Alfredo mesmo? É o Alfredo É o Alfredo? É o Alfredo, né? Não é o Alfredo não, cara. É o Alfredo mesmo? O Zé Alfredo é o irmão do Evaldo. Fez o papel dele muito bem A história também foi muito boa Então, deu tudo certo pra ele Acho que foi bacana E entre o Caio Castro e o Robert Shai Qual você acha, assim, que as mulheres mais acham bonito? Aí eu deixo com você O MV Bill cantando a música do Che, vai Não, não vou cantar não Porque vocês trocam na hora lá É verdade Fico cantando sem som, já tô ligado nessa parada já É do leito o bochecho, rapaz Sabe, tchurururu Estou louco pra te ver Quero te amar Você pra minha cor Minha terra, meu Deus E a da princesinha É a minha música A princesa é do Massinho Bota o bolo aí, três vezes Tá sabendo legal, colega Tá sabendo legal Vai embora assim, ó Vai embora assim de costas Isso, isso Vai embora assim Isso, isso, isso Legal Obrigado, grande bochecha Valeu Olha só Eu não sei Por que as pessoas fazem isso, assim? É natural É natural Enquanto isso Vamos ver agora uma música Cláudia Raia Cláudia Raia Cláudia Raia É Cláudia Raia Vem cá Claudinha tá loira Tudo bem Você tá maravilhosa Seguinte, o Chai Sué Tá fazendo um grande sucesso, né? Tá fazendo Eu vi pouquinho do trabalho dele Porque eu tô com teatro Então eu não consigo Do Império, né? Desculpa a franqueza A senhora não tá bem Eu acho ele Eu vi pouquinha coisa dele Como eu te disse A novela estreou Há muito pouco tempo Fez Rebeldes Eu sei Eu acho ele um bom ator Se você estivesse solteira Pegaria o Chai Sué? Não, o Chai Sué A gente tem a idade de Enzo Meu filho, né? É verdade Você não é uma papa anjo Pode falar o teatro Que você tá fazendo Pra gente divulgar A gente vai fazer Curitiba Semana que vem O Crazy For You Crazy For You Chegando aí Não é Waiting For You Nada a ver, cara Enquanto ele não sai Coloca aí a imagem Deu levantando O novo técnico da seleção brasileira Era Dunga Coloca aí Nada a ver isso Mas é só pra encher Linguista da matéria É tetra É tetra É tetra Isso não pode Vamos agora acompanhar A emoção de Babi Com este homem Que os homens acham Um pouco avulso Mas as mulheres amam Então a gente tem que vir aqui Falar dele O que que é isso? Não, é um grande ator Fez muito sucesso Mas é avulso Avulso? É ele? Cadê? 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 Vem cá, vai lá Calma, Babi, calma Isso é normal, né? Normalmente meninos Talvez um pouco mais jovens Chamou de velha Quantos anos você tem, Tchad? 22 Já aguenta? Acho que sim, né? Aguenta, aguenta Tudo bem com você? Qual é o seu nome? Eu perdi a voz Qual é o seu nome? Oi? Seu nome? É Babi Você iria ou não? Iria Você gosta desse estilo de mulher assim? Prefiro magrinha Falou que pegaria ela? É, pegaria Só dar um pega e descartar Talvez, é por aí Quanto de repente, de escrúpulos Ela é muito bonita Inteligente Não Perguntei o nome dela Sabe por quê? Porque o nome dela real é Kézia Aí ela tem vergonha É, eu também uso apelido igual você É Kézia? Você acha que você podia usar o Kézia de repente? Não, obrigada Usa Kézia, você não quer Kézia? Não, obrigada Todo mundo te confundindo com gringo, cara É mesmo, todo mundo quem? Eu perguntei pro Buchecha E ele falou Pô, é um gringo? É porque eu falei Tchê Tchê Ah, Chay Chay é mais a portuguesado, né? Total, Chay mesmo Mas você prefere ser Chay ou Tchê ou... Chay Como sempre me chamaram Olha só É mulherada linda, maravilhosa Dá um beijo, pode dar beijo na... Deixa eu te dar um beijo aqui Vem cá, vem cá Na boca, aqui, ó Ah Na boca, aproveita isso Música romântica, maestro Solta a música romântica Não é tão ruim Me realizei Quanta mulher bonita aqui, dando sopa pra você Vem cá Saiu uma notícia que você tava renegando o passado e tal Existe isso, não? Você... Não, não É porque na novela, nos créditos, apareceu assim Apresentando Chay e Sueli Acho que foi uma forma carinhosa, talvez Que encontraram de congratular a minha participação na novela Não acho que tenha um negado Eu, muito menos, nunca negaria isso Eu sou rebelde, gente, pra sempre Eu tenho que falar, minha... Mas eu nunca... Não vou mudar Nem por você, nem por ninguém Não importa Ai, isso é a música do Rebelde Você fez o Ídolos, tinha tanta vergonha Era tão tímido naquela época Tinha 17 anos Coisa linda Coisa que eu adoro A gotinha De tudo que eu choro Só de eu conseguir cantar alguma coisa, pra mim, já era um crédito inacreditável De vida comigo Um pouco da minha paixão Fometava antes de entrar no palco Porque aqui, por exemplo, no Ídolos, o primeiro colocado não fica famoso e o quarto colocado fica Eu acho que é... são... acho que é... não é uma regra, né? Quem deixa a competição? Shai Suede Shai, infelizmente, você deixa o Ídolos 2010 A B, ela assistiu a novela Império Eu perdi porque eu não assisto Eu gosto de ver... sexy...